Ok. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente Paulo Paim, nossa relatora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores dirigentes sindicais. Gostaria de cumprimentar os senhores empresários, em especial nossa diretora Mariazinha, que aqui se encontra presente. Senador Paulo Paim, me permitam, dentro dos meus dez minutos, abrir um parênteses, mas eu não podia deixar de falar dessa data de hoje tão importante. Não sei se passou despercebido por alguém, mas com certeza não. Hoje nós estamos, me permitam dizer que estamos, por causa que eu estou na mesa, participando da centésima audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria, se me permitir, quebrar o protocolo e que todo o plenário aqui pudesse dar uma salva de palma à Comissão de Direitos Humanos, que nós... que eu acredito que seja das comissões a mais operante, as comissões que mais têm envolvido a sociedade nas discussões do que interessa à sociedade brasileira. Parabenizar também o senador Paulo Paim pela sua caminhada. Nós temos acompanhado e andado aí afora, inclusive com a participação do doutor Max, que representa os advogados, percorrendo esse Brasil afora, em audiências públicas, no Brasil inteiro, na discussão sobre a questão da terceirização. Audiências essas, que já se fazem em número de 19, e essas audiências têm contribuído em muito para esclarecer os senhores senadores, a sociedade, de forma geral, o projeto do PLC 30, que está nessa casa e que traz a terceirização como a sua bandeira principal. Fazendo essas considerações, senhor presidente, eu gostaria de entrar diretamente no assunto agora. Senador Paulo Paim, senadora Marta Suplicy. Esse projeto, eu acho que é um dos piores projetos que se existe dentro dessa casa, é esse projeto. É o projeto que volta a colocar, a tentativa de colocar a corrente nos pés dos seus funcionários. Voltar à escravidão na forma mais cruel que pode ser feita. Nós tivemos, e esse Senado teve uma participação muito importante, na legalização e não humanização dos funcionários domésticos, das empregadas domésticas, onde foi feita a humanização do direito a férias, direito a fundo de garantia, a direito ao seu registro, a direito de jornada e de trabalho, a direito de descanso semanal. E, nesse projeto, nós estamos, os protetores desse projeto, estão efetivamente tentando tirar todos esses direitos dos trabalhadores para colocar uma chapa dizendo que eles são parceiros. Que tipo de parceiros são esses que retiram todos os seus direitos? Esse é a verdadeira terceirização em que tem sido combatido de forma geral e restrita por todo esse país afora. Nós temos tido o apoio praticamente de todos os senadores dessa Casa, por onde é feita essas comissões. Os senadores que não tenham participado das ações dessas audiências públicas têm se comunicado ao senador Paulo Paim a sua participação e seu efetivo apoio ao combate da terceirização da forma que está sendo colocado. Senador Paulo Paim e senadora Marta Suplicy, esse projeto é o projeto que torna uma empresa sem sequer ter um funcionário. Poderá efetivamente o salão parceiro ter 20 cadeiras, pode ter 50 pessoas trabalhando, 200 pessoas trabalhando e o proprietário do salão não ter sequer um funcionário. Por quê? É feita a terceirização de forma irrestrita, desde a pessoa, do profissional que corta, da manicure, de todo o pessoal. De todas as pessoas podem ser, chama-se parceiros. Que é uma maneira que uma sociedade trazer que um momento traz que é em nome da modernidade, tem um momento que traz que é em nome do parceiro, tem um momento que traz para reduzir custos, e assim vão classificando, na verdade, esse tipo de procedimento. Nós, os trabalhadores da Nova Central, e tenho absoluta certeza que a maioria dos brasileiros que têm consciência e consciência social, jamais vai poder apoiar um tipo de projeto desse. Nós temos, senadora Marta Suplicy, nós temos na sua mão uma preocupação muito grande, e nós depositamos na sua mão a preocupação desses trabalhadores. Não quero, e pelo seu passado, pela sua história que a senhora tem feito, certo, de uma pessoa que tem um cunho social, que tem uma visão política e social dentro do seu sangue. Nós não imaginamos que a senhora vai manchar o seu passado, a sua reputação, terceirizando, colocando novamente a corrente nos pés desses trabalhadores. Nós temos a convicção disso, e você veja como é ingrato essa questão da terceirização. Nós conseguimos a legalização, a normalização e os direitos sociais dos trabalhadores domésticos. No entanto, a Receita Federal, o que fez? Contratou uma empresa terceirizada para fazer o programa para implantar o E-Social. O que está acontecendo? É só nós ligar a televisão e abrir os jornais, que nós fazemos mais de 15 dias que está ocorrendo, e a sociedade inteira do Brasil está tentando fazer a qualificação do empregado doméstico através do E-Social, e essa empresa terceirizada que o governo contratou não foi capaz de colocar um plano, um produto, uma forma normal do E-Social que pudesse satisfazer a sociedade. E há exemplos dessas negociações, exemplos desse tipo de terceirização que nós não podemos aceitar. Se, com o comando direto, se, com a indicação direta dos empresários perante os seus trabalhadores, as coisas não vão bem, imagine terceirizar a saber a quem. Não podemos iludir que, em nome dessa modernidade, nós vamos acabar com os direitos dos trabalhadores. Nós, senadora Marta Suflicy, através da nossa central, e nós temos um pedido a fazer, V. Exª, na sua parte social e democrática que V. Exª tem sido, da mesma forma que essa Comissão de Direitos Humanos, através do seu presidente Paulo Paim, está fazendo audiências públicas a nível nacional sobre a terceirização, eu pediria encarecidamente à V. Exª que, de repente, empunhasse essa outra bandeira, de fazer audiência a nível nacional, para que a gente pudesse discutir com a sociedade, discutir lá nos rincões do país se é interessante para a sociedade ou se é só interessante para os tomadores de serviços, que são os salões. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para interesses particulares de grandes empresas e de meia dúzia de salões que têm esse tipo de procedimento. Nós, para finalizar, senador Paulo Paim, também vai ser chamado, está na mesa o SEBRAE, certo? Que eu vi na relação. Eu tenho uma grande preocupação com o SEBRAE. O SEBRAE tem feito um grande trabalho, através do nosso, do seu presidente, Luiz Barreto, em que foi, inclusive, seu sucessor no Ministério do Turismo, senadora Marta. Que V. Exª passou. Eu sou da Confederação dos Trabalhadores em Turismo, fui parte do Conselho Nacional do Turismo e, por isso que eu digo, a sua preocupação com o social, com o seu belo trabalho que você fez no Ministério do Turismo e deixou o Luiz Barreto, que é um grande servidor público, um grande homem que tem uma preocupação social muito grande nesse sentido. E eu tenho uma preocupação muito grande, que eu jamais imaginaria que o Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, apoiaria um processo desse, de desmonte dos encargos sociais, do desmonte dos direitos trabalhistas do SEBRAE, apoiando um projeto desse que nem está posto à mesa. E, assim, Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade e desejar sucesso a todos e, lamentavelmente, pedir à V. Exª a licença que, após a minha fala, eu tenho um, logo em seguida, eu tenho de acompanhar um voo para São Paulo e que me desse licença para a minha retirada. Não é do meu costume fazer esse tipo de procedimento, mas os outros companheiros, com certeza, participarão e estarão atentos aos encaminhamentos. E, para reiterar, senadora Marta Sr. Presidente, pensa com carinho nessas audiências públicas nacionais, dentro do espírito democrático, social, que V. Exª tem e quem ganharia com isso. Seria a sociedade, seria o Brasil e colocaria às claras, efetivamente, o que interessa para essa categoria. Muito obrigado. Muito bem, Moacir. O teste que ficou exatamente em 9 minutos e 30 segundos. passamos de imediato a palavra para o diretor de Assuntos Legislativos da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, doutor Massimiliano Garcês. E o Moacir, se tiver que se retirar, está liberado. O debate continua. Por favor, doutor Massimiliano. Obrigado, senador Paim, nosso líder, e na luta contra a terceirização. Me permita me informar que o deputado Isaac, autor do projeto, chegou. Está aqui? Doutor, por favor. Eu vou convidá-lo a sentar aqui na mesa, como autor do projeto. E, nesta comissão, o deputado federal também fala, viu? Lá na Câmara, eu sei que não é bem assim para o senador falar, mas aqui é diferente. É que todo deputado federal que participa de audiência pública que eu estou presidindo, ele tem direito à palavra. Obrigado, senhor. Então, você tem direito à palavra como autor do projeto. Mas nem que não fosse, teria direito à palavra também. Por favor. Obrigado, senador. Agradeço também a gentileza da senadora Marta Suplicy, que nos recebeu no seu gabinete, por meio de assessores altamente qualificados, permitindo a Contrax, entidade que o assessório discutiu o projeto, apresentar suas razões pelas quais a gente considera que o projeto é altamente prejudicial não só aos trabalhadores, mas à sociedade brasileira. Fiz uma breve apresentação e os senhores vão ouvir dos representantes patronais, que vão falar depois de mim, as palavras liberdade, flexibilidade e modernidade várias vezes. Esse projeto não tem nada de moderno. Na verdade, ele é atrasado, ele é retrógrado. Eu considero esse projeto dos 13 anos que eu acompanho diariamente, Congresso Nacional, um dos projetos mais prejudiciais da classe trabalhadora. E ele não tem nada de moderno. É uma volta a um passado triste do Brasil, pré-CLT. E a única coisa de flexível que ele tem é flexibilizar direitos trabalhistas. E não traz nada de avanço. E a liberdade é a liberdade da opressão, de espesenhar o trabalhador e de retirar direitos. Essa é a liberdade que os senhores vão ouvir falar pelos representantes patronais. O nosso sistema de proteção trabalhista está correndo sério risco e esse projeto é só um balão de ensaio para novas precarizações que se pertence. Quem acompanhou o debate na Câmara dos Deputados, no plenário, viu exatamente isso. Depois da aprovação do projeto, os deputados mais patronais disseram que esse é um momento importante para a Câmara dos Deputados, é um novo paradigma de relações de trabalho, moderno, a gente tem que expandir isso para outros setores da economia. Então, é isso que a gente vai ver pela frente. Próximo slide, por gentileza. Bom, esse projeto está dentro de um... Obrigado. De um contexto mundial... Eu me permito aqui, eu vou fazer um apelo, pessoal, aos nossos convidados que estão na primeira fila, que é de praxe aqui no Senado, que a primeira fila é para os senadores. Eu não adoto o sistema, a não ser quando é uma comissão e um dia muito concorrido. Daí os senadores vão chegando, mas tem lugar na segunda fila. Vocês podem sentar ali na segunda fila e eu, com isso, tem lugar na segunda fila sem problema nenhum. Normalmente, na primeira fila ficam os painelistas e os senadores. O senador Moca, eu sei que estava na terceira fila, até convidado a sentar na primeira fila. Ele teve que sair, mas disse que volta. Mas tem lugar para todos, pessoal, fiquem tranquilos. Todos são aqui, todos são bem-vindos e o tratamento é igual. Eu é que não sigo muito o que manda o regimento, que a primeira fila é só para o senador. Eu destino para convidados e senadores. Ok? Pode continuar aqui. Então, senador Paim, o projeto está dentro do contexto mundial de guerra contra os sindicatos, que é um dos objetivos do projeto, acabar com os sindicatos cabeleireiros na prática. Aqui é uma capa da revista The Economist, de alguns anos atrás, dizendo que o grande inimigo que a modernidade tem que enfrentar são os sindicatos, que são quem prejudica o avanço da sociedade. E o projeto está dentro dessa linha. Aqui, uma outra matéria da The Economist, dizendo por que a CLT é um atraso. Aqui você tem empregado e empregador amarrados pelo Estado, oprimindo, impedindo que eles negociem livremente. E é isso que o projeto quer, que o leão possa negociar livremente com o carneiro. Bom, a OIT foi criada com uma frase básica. O trabalho não é uma mercadoria. O projeto quer fazer exatamente o contrário. O trabalho humano é uma mercadoria, cria uma figura híbrida do sócio parceiro. Na hora do prejuízo, ele é parceiro. Na hora da opressão do dia-a-dia, ele é trabalhador. E fica fora dessa LT, não tem INSS, tem, se ele for atrás, via MEI, não tem Fundo de Garantia, não tem seguro-desemprego, não tem todo o sistema de proteção social que tantos trabalhadores lutaram e morreram no Brasil para construir. Está dentro da perspectiva da terceirização no Brasil, que é essa tragédia que a gente conhece. Eu acompanhei o senador Paim, pela minha associação Alau, em 17 estados. A gente tem visto no Brasil inteiro o que é a terceirização. Esses dados aqui vou deixar à disposição. Aqui um autor que trata dessa modernidade que o projeto defende, de deixar o trabalhador nos salões, a mercê de qualquer momento... Eu queria convidar o senador Adelmir Santana que nos prestigie e se entre aqui na primeira fila. É ex-senador e tem um compromisso com todas as causas. Por favor. que mostra a sociedade moderna que se defende. Então, um abraço e seja bem-vindo, senador. Pelos defensores do projeto. Essa modernidade que o trabalhador fica sem segurança alguma, navegando entre vários empregos, sempre submetido à vontade do dono do capital de poder mandá-lo embora a qualquer momento. E nós temos a CLT, que é um sistema que tem muita flexibilidade, mais até do que se imagina. Nós apresentamos à senadora Marta Suplicy uma emenda que dá exatamente, por meio da CLT, a flexibilidade que se pretende dentro dos salões. Artigos da CLT que se aplicam exatamente à situação, o 457, e que dão condição de manter um salão de maneira dinâmica e moderna, e não à modernidade da opressão. Bom, o projeto cria um cidadão de segunda categoria, que seria esse trabalhador em salões, um parceiro que é parceiro porque tem de ruim e não porque tem de bom, uma atividade empresarial. Ele viola aí o valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana. Essa aqui é a emenda que nós apresentamos, que exatamente prevê a possibilidade de aplicar para o trabalhador nos salões, artigo 457 e 478 da CLT, que garantem toda a maneira possível e imaginável dessa flexibilidade decente, digna, e não a flexibilidade da opressão. E esse projeto está dentro aí de uma grande tentativa que a gente tem visto no dia a dia de retirar direitos dos trabalhadores. Hoje deve ser votado no plenário da Câmara um projeto que quer acabar com praticamente a penhora online e a possibilidade de penhorar bens de sócios, criando um inferno para fazer isso. Agora, nesse momento, a CETASP da Câmara dos Deputados deve votar o projeto que acaba com a outra atividade da negociação coletiva no Brasil, que é outra conquista recente que tivemos. Outro projeto que retira a possibilidade de negociação coletiva de trabalhadores que recebem mais de três tetos à Previdência Social. Então, é isso que a gente tem enfrentado, essa avassoladora tentativa de retirar direitos e destruir a economia brasileira também. A gente sabe que o que tem salvado o Brasil nos últimos anos tem sido o mercado interno, tem sido a valorização do salário mínimo, tem sido a capacidade das pessoas consumirem. E você criar uma legião de pessoas precarizadas e flexíveis, na pior acepção do termo, você destrói o mercado consumidor, você rasga o tecido social e você não permite que consiga ter uma economia dinâmica e moderna e pujante. Os países mais desenvolvidos no norte da Europa conseguiram fazer isso exatamente com altas taxas de sindicalização e respeito aos direitos sociais. Bom, encaminhando para a conclusão, eu me lembro, senador Paim, alguns anos atrás, o senhor me chamou para uma audiência pública que um representante patronal falou antes de mim e disse que a terceirização era benéfica aos trabalhadores e que os terceirizados tinham salários maiores que os contratados diretamente. Eu disse naquela época, falei logo após esse senhor, que as suas ideias não correspondem aos fatos. Um minuto. Citando uma poesia do Cazuza. E acho que é essa a situação que nós vivemos hoje. E hoje eu vou citar outro restinho da poesia do Cazuza, que a piscina da terceirização está cheia de ratos. Os ratos da precarização, da opressão, do trabalho degradante, do trabalho infantil, do trabalho escravo. A terceirização no Brasil hoje é uma droga que é a porta de entrada para as piores drogas que existem no mercado do trabalho. E é uma porta para sonegação fiscal também. Então, eu rogo aí aos senadores e senadoras que rejeitem o projeto. Nós sabemos que, caso ele seja emendado com o melhor das boas intenções, nós temos hoje uma maioria conservadora na Câmara dos Deputados. Nós não podemos confiar que uma Câmara dos Deputados, que hoje é presidida por alguém que não tem as menores condições morais e éticas para permanecer no cargo, venha reanalisar esse projeto, que se emendado, voltaria para a Câmara dos Deputados. Então, rogamos que o projeto seja rejeitado e que um novo projeto, vindo aqui do Senado Federal, dentro da lógica da CLT, venha a ser discutido e que a gente possa passar por esse triste momento da classe trabalhadora discutindo um projeto tão ruim e tão atrasado. Obrigado, senhores e senhoras.